Música Olá guerreiras e guerreiros, eu venho através desse vídeo convidar vocês para a próxima série aqui no canal Na Guerra e na História, essa tristeira do conhecimento bélico e histórico Vejam bem, a próxima série será sobre os samurais, esses lendários guerreiros asiáticos Como eles se desenvolveram dos buchins, que significa em português guerreiros Até os samurais, que em português significa servos A versão feminina dos samurais, as zonas bugueixas Como eles se destacavam na sociedade, o seu papel dentro da sociedade japonesa, principalmente feudal As técnicas militares desenvolvidas por eles Desde o galope em batalha, as técnicas com arco, as técnicas com lança As técnicas com espadas, as técnicas desarmadas ou minimamente armadas O famoso jiu-jitsu, desconstruindo aquela ideia Que o jiu-jitsu foi desenvolvido por budistas, monges budistas lá na Índia E que chegou ao Japão, juntamente com a propagação do budismo Não, o jiu-jitsu é uma arte originariamente japonesa Criada no Japão por vários indivíduos Principalmente samurais, que desenvolveram várias técnicas Pois o jiu-jitsu não é uma única arte O jiu-jitsu é um conjunto de várias artes de combate A arte suave, como se defunde no Brasil Ou como na pronúncia correta que seria em japonês Jiu-jitsu Essa arte foi desenvolvida, formada, criada por japoneses Principalmente samurais E nessa série, nós iremos ver bem isto Iremos desconstruir esse famoso mito Que o famoso jiu-jitsu praticado em grande parte no Brasil Foi criado originalmente em suas raízes lá na Índia Vamos ver também as armaduras, o cabuto Que é a cobertura, o capacete As partes da sua armadura Como eles se comportavam Como eles lutavam Iremos detalhar também as suas armas A famosa katana ou katana Katana na forma portuguesada E as outras armas brancas que os mesmos utilizavam Então, aguardem, só falta uma semana Próximo domingo Para nós começarmos a série Samurais Aqui no canal Na Guerra e na História Nessa trincheira do conhecimento bélico e histórico Espero por vocês Aguardem que vai ser logo Podem aguardar E até a próxima Obrigado a todos Tchau 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 Tchau